É, 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 coisa, cadáver, novidade. Cadáver? Mano. Não, você... Se não passar, está, mas não precisa dizer cadáver. Você já morreu, mas não, Júlia, não está bem. Isso é cadáver. Ah, mano. Eis. Sabe, hoje eu sempre tive a impressão que você não gosta daqueta, meu. Como lhe gosto. Como você está a chamar cadáver? Como lhe gosto. Hã? Como lhe gosto. Cadáver, por que você quer? Eis. Então diz Eis. Eis. Não chama cadáver, outro. Eis. Ok. Mas eu também sou cadáver dele, quer, mano? Ok. Tchau.